Olá, você quer saber de verdade quanto que ganha um reflexologista podal iniciante? É, um iniciante fez o curso, começou a trabalhar, fazendo dois clientes por dia? É esse o tema da sua aula de hoje. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um vídeo, mais uma aula aqui no meu canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E antes de mais nada, o meu bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Então, vamos lá, vamos fazer a continha. Então, continha matemática, quem gosta de matemática? Então, vamos lá, anotar alguns valores aqui pra gente chegar naquilo que a gente quer, que é saber o resultado. Dois clientes por dia, R$50,00 por cliente, por atendimento. Então, aqui a gente já obtém, né? 50 vezes 2, R$100,00, tudo bem? Por dia. Vamos supor que você trabalhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, serão 5 dias por semana. Se são 5 dias por semana, quanto será que vai dar por mês? Vamos fazer a conta aqui, ó. Você já fez a conta por mês? Não? Vamos fazer junto aqui, ó. Quero aproveitar e pedir pra vocês, se inscreve no canal aqui, ó. Dá um... Pedir pra equipe colocar ali. Se inscreve no canal, beleza? É... Clique nas notificações, pra você receber todos os vídeos que a gente produz aqui. Clica no sininho, né? E assim você vai receber todas as dicas que eu produzo aqui. E aproveita e já vai deixando um comentário. Então, 5 dias por semana. Se... 100 reais por dia, 5 dias por semana, na semana você tem 500 reais. Tudo bem? Acompanhou? Ah... 500 reais eu obtenho trabalhando com reflexologia por semana, atendendo apenas 2 clientes por dia. Ah... Interessante. E no mês, no mês, entre um mês e outro, nós sabemos aí que os meses têm 4 semanas. Vou pedir pra vocês aqui, ó. Coloque aqui abaixo. Quanto que vai dar? Quanto que dá por mês trabalhando apenas 2 clientes por dia na reflexologia podal? Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, ó. 500 vezes 4, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Então, a gente vai obter aqui, né? 2.000 por mês. Então, pra você ver o quanto que a reflexologia podal pode dar uma virada nas questões suas de ganho, de remuneração. Ah, mas professor, eu não vou atender só 2 clientes por dia. O senhor falou que já nas outras aulas, que é 20 minutos em cada pé, 20 minutos em cada pé, 40 minutos, um cliente... A cada cliente, eu faço um cliente por hora, tal... Pô, eu vou trabalhar 2 horas... Ó, pegou? Você vai trabalhar 2 horas por dia. Em cada cliente, você vai... Entre um cliente e outro, você coloca 1 hora. Ah, mas professor, eu vou trabalhar mais clientes. Eu vou ter 6, 7 clientes. Vai, com certeza você vai. Tudo depende de você. Mas aqui tá um início. Mas aqui, a ideia, o que que é? A ideia é pra você que tá iniciante... Ó, pega aqui, ó. Reflexologista iniciante. Tá? Iniciante, tá? Ah, até vou pedir pra... Pra você... Se atentar. Pra você que tá iniciando. Ah, eu quero ganhar o quanto que as terapeutas mais antigas estão ganhando. Você vai ganhar. Com toda certeza. Mas se você tá aqui no iniciante... Olha só. Fez o curso, tá aí fazendo o curso, começou a trabalhar, começou a atender 2 clientes por dia. Na média, tá? Na média. 50 reais cada atendimento, dá 100 reais por dia. 5 atendimentos... 5 dias, né? Por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você colocar o sábado, já vai ser mais um dia, já vai ser mais 100 reais. Tá vendo? Mas eu tô colocando pra você que é iniciante. Talvez a sua agenda... Talvez o seu dia a dia ainda não lhe permita ficar o tempo todo só na reflexologia. Porque, ah, eu tenho um emprego, eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa loja, eu não tenho como atender o dia inteiro. Ah, tem várias alunas que deixaram o serviço antigo, deixaram o serviço com carteira assinada pra trabalhar só com reflexologia. E aí se dedica o dia inteiro a fazer reflexologia. E aí, ó, os valores vão lá pra cima. Legal? Então, 50 reais por cliente, deu 100 reais por dia, 5 dias por semana, deu 500 reais na semana. O mês tem 4 semanas. Então, 500 vezes 4, deu 2 mil. Ou seja, pra você que é iniciante, você vai ganhar 2 mil reais por mês com apenas 2 clientes por dia. Essa é a dica pra você enxergar essa grande possibilidade. Gostou? Legal! Ó, deixa um comentário aqui abaixo. Gostou da aula? E já faz uma pergunta. Professor, mas eu tenho uma dúvida sobre tal coisa. Legal? Faz a pergunta aqui abaixo. Ah, se você... Ó, vem cá comigo. Se você tem dúvida, vem cá, bem pertinho de mim. Se você tem dúvida e não me pergunta, eu não tenho como te ajudar. Entendeu? Ah, mas se você tem dúvida e você pergunta, aí fica mais fácil te ajudar. Legal, bacana. Ah, professor, mas eu quero cobrar mais que 50. Eu posso cobrar? Lógico que você pode. Não é um valor de tabela. Isso aqui não é tabela, tá bom? Eu não tinha falado antes. Mas esse valor aqui não é tabela. Da mesma forma que você pode cobrar um pouco a menos, você pode cobrar um pouco a mais. Eu aqui, ó. Eu aqui é 150, tá? Eu, professor, eu cobro 150 de cada atendimento. Ah, nossa, se o professor for fazer a conta por ele aqui, vai dar um outro valor. Vai dar três vezes mais que aqui, vai dar três vezes mais que aí. Ah, interessante, né? Ah, eu quero ganhar o quanto o professor ganha. Tá nas suas mãos. Eu tô aqui pra te ensinar e quero ver você feliz, alçando voos, ajudando pessoas, ganhando dinheiro, levando conforto, tranquilidade financeira pra sua casa. Grande beijo, grande abraço a todos. E a gente se vê nas próximas aulas. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.